Palavras diárias de Deus Para quem fracassa e ainda mais para quem não consegue encontrar Cristo Porque o homem não é bom o bastante em devotar-se integralmente a Deus Porque o homem não está disposto a cumprir o seu dever com o Criador Porque o homem viu a verdade, mas a evita e segue pela sua própria senda Porque o homem sempre faz a sua busca percorrendo a senda daqueles que fracassaram Porque o homem sempre desafia o céu e, portanto, o homem sempre fracassa Sempre cai nas trapaças de Satanás e na armadilha de sua própria rede Porque o homem não conhece Cristo Porque o homem não tem habilidade para compreender e experimentar a verdade Porque o homem venera Paulo demais e ambiciona demais o céu Porque o homem vive a exigir obediência de Cristo e a dar ordens a respeito de Deus De modo que essas grandes figuras e as pessoas que passaram pelas vicissitudes do mundo Ainda são mortais, ainda morrem em meio ao castigo de Deus Quanto a tais pessoas, só posso dizer que morrem uma morte trágica E que a consequência para elas, a morte, não é injustificada Não é o fracasso delas especialmente intolerável para a lei do céu? A verdade vem do mundo do homem Mas quem transmite a verdade entre os homens é Cristo Ela origina-se em Cristo Isto é, no próprio Deus E é inatingível ao homem No entanto, Cristo somente provê a verdade Ele não vem para decidir se o homem terá sucesso em sua busca da verdade Sendo assim, o sucesso ou fracasso quanto à verdade é atribuível apenas à busca do homem O sucesso ou fracasso do homem quanto à verdade nunca teve nada a ver com Cristo Pois é determinado pela busca Não se pode atribuir o destino do homem em seu sucesso ou fracasso à cabeça de Deus Fazendo o próprio Deus arcar com ele Uma vez que essa questão não compete ao próprio Deus Mas está diretamente relacionada com o dever que as criaturas de Deus devem cumprir A maioria das pessoas tem algum conhecimento sobre a busca e o destino de Paulo e Pedro Mas nada sabe além do resultado que eles tiveram E desconhece o segredo por trás do sucesso de Pedro Ou as deficiências que causaram o fracasso de Paulo Portanto, se vocês são totalmente incapazes de enxergar através da essência da busca deles A busca da maioria de vocês fracassará E mesmo se uns poucos forem bem-sucedidos Ainda assim, não estarão à altura de Pedro Se a senda de sua busca é a correta, você tem esperança de sucesso Se a senda que trilha em busca da verdade é a errada Você será sempre incapaz de sucesso e terá o mesmo fim que Paulo Se a senda que trilha em busca da verdade é o mesmo fim que Paulo